Você sabia que muitos programas sociais brasileiros servem de exemplo para outros países? É isso mesmo. A Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty, conhecida como ABC, é responsável pela negociação e implantação desses programas no exterior. Atualmente, a ABC executa cerca de 400 ações de cooperação bilateral em 94 países. O objetivo principal é semear a capacidade para o desenvolvimento autônomo. No segundo dia da Conferência Nacional sobre Política Externa no Brasil, na UFABC, a cooperação externa esteve em destaque. Entre as inovações da política exterior brasileira nos últimos 10 anos, está a concepção do Mercosul como um espaço de acordos políticos e sociais, e não apenas comerciais. E a ideia de prosperidade regional, ou seja, de que o Brasil não pode crescer sozinho. Estes foram alguns conceitos apresentados no segundo dia da Conferência Nacional 2003-2013, Uma Nova Política Externa. E quando se fala em cooperação externa, o Brasil tem muito a apresentar na área de projetos sociais. Você tem, na verdade, um interesse por vários programas brasileiros, como o Bolsa Família, o programa de renda mínima, até porque o problema de segurança alimentar, se nós temos hoje no mundo 870 milhões de pessoas que passam fome, não é porque falta produção. Produção é suficiente. Você tem uma desigualdade imensa de renda. Então o Bolsa Família é fundamental. 70% dos recursos do Bolsa Família vão para quê? Para comprar comida. Nós somos procurados por movimentos sociais. Muitas vezes há uma demanda governamental. Em alguns momentos nós oferecemos também pautas de cooperação, mas sempre numa negociação conjunta. Na área de segurança alimentar, o trabalhador rural do Espírito Santo e secretário do Meio Ambiente da CUT Nacional, destaca o programa PAES, de produção agroecológica sustentável, que ao mesmo tempo estimula a produção de alimentos e gera renda para centenas de pequenos produtores. E esse programa, por exemplo, no Fórum Social Mundial, que teve em Dakar, no Senegal, estava sendo lançado um programa de cooperação do governo brasileiro com o governo de lá, no sentido de incluir tecnologias sociais aonde seja possível um pouco uso de água, mas que haja possibilidade da produção de alimento, num primeiro momento com o objetivo de garantir uma alimentação saudável para as pessoas e num segundo momento que possa estar gerando renda. As experiências bem-sucedidas do Fome Zero, criado em 2003, gerou expectativa muito grande pelos programas brasileiros nesta área. São 51 programas que vão desde distribuição de cesta básica para acampados à espera da reforma agrária, até seguro agrícola e programa de aquisição de alimentos. Nós temos uma cooperação já profunda dos últimos 10 anos no que diz respeito ao combate à fome e à pobreza com os países africanos, temos com Guiné-Bissau, temos com Moçambique, transferência de tecnologia para fomentar a atuação de pequenos e médios proprietários, sobretudo a pequenos produtores. A cooperação internacional brasileira é levada sobretudo pela ABC, Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty. A agência atua a partir de demandas de governos estrangeiros ou de entidades internacionais, em áreas como agricultura, saúde, educação, formação profissional. Nós temos oferecido uma ajuda muito grande, seja organização de cadastros, explicação de como é que essas políticas se articularam aqui, dificuldades que elas tiveram e nesse particular, muitas vezes temos mandado, inclusive, técnicos nossos ou convidado técnicos, ministros de outros países para nos visitarem aqui. Eu diria que é um fenômeno mundial a atração desse projeto.